Houve prejuízo estimado em 120 milhões no comércio e 1 milhão e 400 mil em prédios e equipamentos públicos. No meio rural, as perdas foram calculadas em aproximadamente 20 milhões, com nove pontes danificadas e 111 quilômetros de estradas a serem recuperadas. Deverão ser gastos mais de 12 milhões e meio para a construção de muros de arrimo em 32 ruas, 4 milhões e meio em tapa-buracos, mais de 500 mil reais em recapeamento de vias urbanas e 7 milhões em recuperação de pontes e calçadas. Ainda não há previsão de gastos com habitação. Segundo o último levantamento feito nesta terça-feira, 927 pessoas estão desalojadas em Cachoeiro, 247 pessoas estão acolhidas em abrigos do município. E o decreto de estado de calamidade pública foi crucial para garantir o apoio estadual e federal.